Tem uma santa também que está bonitinha lá no... A Santa Bernadette, que viu Nossa Senhora de Lourdes, o corpo dela está... A gente chama isso de santos incorruptos, santos que o corpo ainda está preservado. Isso é real, né? Isso é real. O corpo dela já tem 150 anos. Aquele que a gente viu a foto? 150 anos daquele jeito? É, 150 anos. Como é que é para o pessoal pesquisar? Coloca Santa Bernadette de Lourdes, vai aparecer. O corpo de Santa Bernadette de Lourdes vai aparecer. Agora tem outros também. Por exemplo, a primeira santa incorrupta é a Santa Cecília. Uma santa quase da época de Jesus. O corpo dela está ainda em sepulto. Tem São Silvestre, um santo também da época de São Sebastião, de quase 2 mil anos também, tem sepulto. Tem vários, a igreja tem vários. Tem santo... São falando de santos curiosos, tem santo que voava. Ah é, tem santo que voava. São José de Cupertino, por exemplo, ele voava. Ele era famoso por voar. E há vários e vários relatos dele colando o corpo todo no teto da igreja. Esse é o milagre da levitação. Tem santos que eram piadistas, por exemplo. A gente tem o São Lourenço, que até hoje na arte ele é representado com uma grelha na mão, porque ele morreu grelhado. Eles grelharam o São Lourenço. E ele teria pedido para desvirar ele porque já estava assado de um lado. É verdade, é verdade. O que é isso? O pessoal... É verdade, Alção. Pesquisei. Martírio de São Lourenço. Inclusive ele é um dos padroeiros dos comediantes. Por ele ter feito isso. Porque o desdém pela morte é importante para os mártires. Os mártires têm que mostrar que eles desdém o da morte. Então, os caras... Esse cara não está sofrendo? Ele falou, não, pode até virar porque já está assado de um lado.